As vezes penso em desistir Mas a força de vencer é bem maior As vezes penso em desistir Mas renasce em mim a força que me faz Se fico com dificuldades Nunca parei de sonhar e lutar Nunca tive muito Como eu pouco Sempre aceitei Essa realidade O amanhã será melhor Eu vou acreditar Dia não mata dia Oh meu irmão Vai e acorda Corra atrás dos teus sonhos Vai e acorda Corra atrás dos teus sonhos Pra você que pensa em desistir Não desista ainda Tua hora vai chegar Pra você que pensa em desistir Pra você que pensa em desistir Não desista ainda Tua hora vai chegar Pra você que ora Pra você que tem fé Pra você que chorar Já é vencedor Pra você que ora Pra você que tem fé Pra você que chorar Já é vencedor Mesmo com dificuldades Nunca parei Nunca parei Nunca parei Nunca parei Lutar Nunca tive muito Com o meu corpo Sempre aceitei Essa realidade Com o amanhã O amanhã será melhor Eu vou acreditar Dia não mata dia Oh meu irmão Vai e acorda Corra atrás dos teus sonhos 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 Vai, acorda, corra atrás dos teus olhos Tchau, tchau